A galera me pediu muito aqui no canal e não tem como não atender o pedido de vocês pra analisar o cartão do Pão de Açúcar. Então nesse vídeo aqui junto comigo vamos analisar o cartão Pão de Açúcar, mais conhecido carinhosamente como Cartão PDA. Ele é um cartão muito famoso pro público de milhas, pra quem gosta de acumular pontos. Mas eu não vou só analisar isso, eu vou analisar como esse cartão funciona, se ele é de fácil aprovação ou não, porque tem muita gente aí criando polêmica por causa da aprovação desse cartão. E no final vou analisar o atendimento da Itaucat, que gerencia esse cartão pra ver se realmente vale a pena. Como sempre aqui no canal, é sem enrolação, já vou direto ao ponto. Então já pra adiantar pra você, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do cartão Pão de Açúcar pra você poder solicitar, caso você goste desse cartão. E também uma lista com os melhores cartões que eu analiso aqui no canal. São cartões parceiros do canal e que são cartões considerados de fácil aprovação. Então depois eu quero ver o seu relato, porque eu acredito que você vai ser o próximo aprovado. Analisando o critério de aprovação do cartão Pão de Açúcar. Tem muita gente falando que ele é um cartão que aprova com muita dificuldade. Que poucas pessoas são aprovadas, que ele reprova gente a rodo, que ele é de difícil aprovação. Mas eu vou falar pra você, e vai acabar gerando polêmica, mas eu estou aqui pra falar a verdade. Ele é um cartão de fácil aprovação, sim. O cartão do Pão de Açúcar, pra você ter uma noção, o cartão de entrada deles, a renda mínima é de 800 reais. Então ele é um cartão de fácil aprovação. O problema é que as pessoas estão solicitando de forma errada. E aqui eu vou explicar pra você melhor. O cartão de Pão de Açúcar, ele tem várias modalidades. Ele tem as modalidades de entrada e tem as modalidades que vão pontuar mais e essas coisas. Esses cartões que pontuam mais, que é o cartão que a pessoa procura, que a cada um real você ganha um ponto, ele é um cartão Platinum, também o cartão Gold. Então são cartões que a renda mínima deles é mais alta, e por isso vai reprovar com mais facilidade. Porque o que você precisa entender, o cartão de crédito, ele é pertenente a um banco. O banco, ele quer clientes. Cada cliente, ele tem um perfil. Então o banco, ele procura clientes mais parecidos com o perfil daquele cartão. Esse é um cartão exclusivamente, ele não foi um cartão criado pra ser um cartão de pontuação. Ele é um cartão criado pra você utilizar no Pão de Açúcar. O primeiro fator desse cartão é que ele foi criado, o Itaú fez a parceira com o Pão de Açúcar, para atrair novos clientes para o Pão de Açúcar. Então o principal foco desse cartão é clientes em potencial para o Pão de Açúcar. Então não é só pra pontuar. A pontuação é uma forma de atrair clientes. Essa é uma forma de atrair pessoas pro cartão, porque ele chama muita atenção, porque ele pontua bem. Só que a ideia são atrair clientes para o Pão de Açúcar. Então se por algum motivo, na análise de crédito, o banco avaliar que você não será um potencial cliente para o Pão de Açúcar, provavelmente você será reprovado. O outro ponto é você solicitar o cartão de renda mínima errada. Se você ganha mil reais por mês, você vai solicitar o cartão de renda mínima de cinco mil reais, obviamente você vai ser reprovado logo de cara. Porque quem faz essa análise não é uma pessoa. Não tem um atendente lá falando, ah, este vai ser reprovado, este vai ser aprovado. Não, é um sistema. Esse sistema ele vai analisar o quê? As informações que você mandou pra ele. Ele também vai cruzar pra ver se essas informações estão certas ou erradas. Então não minta na proposta. Se você mentir na proposta, as suas chances de ser reprovado são muito grandes. Então fique focado nisso. Analise as informações que o cartão oferece. Quais são as informações? Renda mínima. Então ele quer um cliente com aquela renda mínima ali. Muito acima também pode ser que ele reprove. Por exemplo, você ganha cinco mil por mês e você solicita o cartão de oitocentos reais, sua renda tá muito acima. Por quê? O cartão de oitocentos vai liberar um limite baixo. Esse limite baixo não vai ser compatível com a sua renda. Então às vezes ele pode te reprovar por causa disso. Outro ponto que as pessoas reclamam é essa questão, né? Do limite ser muito baixo. Vai ser de acordo com a sua utilização do cartão. Às vezes você não utiliza bem os seus cartões de crédito atualmente, você não tem um bom histórico de crédito. Obviamente o cartão vai te liberar um limite baixo. Porque ele vai ver, ah, você tem um limite no Bradesco de 5 mil e só usa 500 reais por mês. Ele vai te liberar um limite de mil reais, por exemplo. Porque você não utiliza aquele limite todo que você tem em outro banco. Então essas informações de crédito são muito relevantes. Então muitas pessoas falam, ah, ele é um cartão que não aprova ninguém. Ele aprova, só que você tem que solicitar o cartão correto. Então daqui a pouco eu vou entrar no site, vou mostrar as modalidades de cartão e aí você vê qual se encaixa com o seu perfil. O ruim desse cartão é que o sem anuidade, ele tem uma versão sem anuidade, não pontua. Por esse motivo muita gente é reprovada, porque a pessoa já quer o cartão que pontua, a versão Platinum ou Gold que pontua. E aqueles cartões não são para o perfil daquela pessoa, por exemplo. Então isso pode emperrar um pouquinho. Um segredo para quem for reprovado, vamos supor que você tem a renda ali do Platinum ou tem a renda do Gold e foi reprovado nele, você pode solicitar o seu cartão sem anuidade. Você espera um pouquinho, soliciteu sem anuidade, não vai pontuar, beleza. Quando você for aprovado, você pede o upgrade lá no aplicativo da Itaucard. Essa é uma alternativa para você subir a categoria e começar a pontuar. Então não tenta direto no mais difícil, no Platinum. Tenta no sem anuidade, se você tem dificuldade de obter crédito, e aí você pede depois o upgrade. E aí você vai conseguir o seu cartão que pontua um ponto a cada real gasto. Mas, para quem já conseguiu, é um ótimo cartão e é um cartão que pode dar várias estratégias para você ganhar dinheiro. Então não fique focado só em utilizar os pontos, não no ponto de açúcar. Utilize esses pontos para você converter em milhas aéreas, porque aí você vai conseguir vender essas milhas e ganhar muito dinheiro. Eu tenho um amigo, o João Paulo, que tem um canal especializado em milhas aéreas. Ele fez um treinamento. Eu mesmo estou aprendendo com ele. Já ganhei muito dinheiro com milhas aéreas graças a ele. Vou deixar na descrição desse vídeo o treinamento dele para você que é das milhas e quer aprender sobre esse mercado, como ganhar dinheiro com o seu cartão de crédito. Agora vamos para o site para eu te mostrar sobre cada modalidade e como funciona esse cartão. Então eu vou analisar o cartão Pão de Açúcar em dois sites. No site do Pão de Açúcar e no do Itaucard, que é o emissor do cartão. Então vindo aqui nos principais benefícios, alguns benefícios vai ser dentro do Pão de Açúcar, 20% na categoria de queijos e vinhos, 20% em cervejas especiais, 20% em marcas exclusivas do Pão de Açúcar e frete grátis e parcelamento. Você vai ganhar frete grátis e compras acima de R$149,00 e algumas condições especiais de parcelamento. Sobre a pontuação desse cartão. Então ele pontua, na sua versão Gold e Platinum, ele vai pontuar um ponto a cada real gasto. E esse um ponto a cada real gasto, você vai poder trocar um ponto, cada um desses pontos, que é o programa GPA+, esse programa no TudoAzul, você vai trocar um ponto do programa GPA+, por um ponto TudoAzul. Agora se for outras milhas, é uma pontuação menor. Também você pode trocar pontos por desconto. Então a cada mil pontos, você ganha R$25,00 em descontos em compras do Pão de Açúcar. Não vale a pena, vale mais a pena você pensar em milhas. Então para quem quer pontuar para milhas, vale muito a pena você pode pegar esse programa, pontuar. Pontuar na companhia aérea e assim pegar essas milhas e vender, ou até trocar por passagens aéreas. Então você vai viajar mais barato. Uma outra estratégia que muitos ganham dinheiro aqui, é que na hora que você vai pegar esses pontos do GPA+, e transferir para a companhia aérea, geralmente tem promoções em alguns momentos, onde você pode dobrar a pontuação. Então ao invés de você trocar um ponto por uma milha, você vai trocar um ponto e vai ganhar 100%, ou seja, você vai dobrar, então a cada um ponto você ganha duas milhas. E assim você vai ganhando com isso. O que nós precisamos prestar atenção, por isso que muitos são reprovados, muitos falam disso, é a questão do tipo de cartão. As pessoas que querem pontuar um para um, vão procurar o Gold e o Platinum. Só que o Gold e o Platinum, eles são para rendas diferentes. O primeiro é o Internacional, presta muita atenção nisso. A renda mínima dele é R$800,00. Então esse é o cartão de entrada, esse é o mais fácil. Ele não tem anuidade, é anuidade grátis. Só que esse cartão não pontua. Como ele não pontua, muitas pessoas não vão nele, já querem ir para o que pontua. Por isso que acontece a reprovação, porque o perfil é diferente. Se você ganha R$800,00 de renda mínima, ou sei lá, um pouco mais, R$1.000, vai tentar os outros, não dá, porque o Gold, a renda mínima é de R$2.500,00. E ele também tem anuidade, a anuidade dele é de R$33,75 por mês, ou seja, R$405,00 por ano só de anuidade. Dá para você buscar uma negociação, mas eu estou vendo aí alguns relatos que o atendimento está irredutível da Itaucard. Então pode ser que você não consiga redução, mas em alguns casos pode acontecer. Aí ele pontua um para um. O detalhe do Gold é que os pontos valem durante 12 meses. Após 12 meses, esse ponto expira. Já no Platinum, você não tem esse problema. É um ponto a cada real também, só que esse um ponto vale 24 meses. Então fica mais tempo com ele. Só que a renda mínima é de R$5.000,00. Então preste muita atenção nisso. E a anuidade dele é R$54,17,00 ou R$650,00 por mês. Então só vale a pena mesmo para quem quer pontuar para ganhar dinheiro com milhas. E mesmo assim, para quem está com dificuldade em ser aprovado, veja isso. Às vezes vale mais a pena você começar pelo cartão internacional, que é sem anuidade. Você vai ganhar ponto nenhum por enquanto. E depois você pede o upgrade para o cartão Gold. E aí depois você pede o upgrade para o cartão Platinum. Esse é um caminho mais fácil para quem não está conseguindo aprovação no GPA. Então tome muito cuidado, fique muito atento. Não vá solicitando um cartão melhor, porque o cartão é melhor e tem uma renda maior. Se você não tem R$5.000,00 de renda, você vai ter que ir no mais baixo para conseguir a aprovação. Sobre a pontuação das outras companhias, 0,7 pontos para Smiles ou Latam. Então, por exemplo, quando você for transferir o seu ponto GPA, quando você for transferir o seu ponto GPA+, que é o programa do Pão de Açúcar, para a companhia aérea, se for para Smiles ou para Latam, não vai ser um ponto inteiro. Então um ponto vira uma milha. Vai ser um ponto vira 0,7 milhas. Mas tem promoções que vão dobrar essa pontuação, então fique tranquilo. Os benefícios são os mesmos, só muda essa questão de validade dos pontos. Então o cartão Platinum é 24 meses, e o cartão Gold é 12 meses. E o cartão Senuidade não tem nem pontuação. Outro detalhe ao solicitar o cartão, você vai receber ele em 15 dias. Então ele demora um pouquinho para chegar, mas fica tranquilo que ele chega sim. Dá para você acompanhar tudo. Na hora de desbloquear, você vai desbloquear pelo aplicativo da Itaucard. Então geralmente eles encaminham para você uma senha por SMS que é a senha do seu cartão. Essa senha ela chega antes do cartão. Se você não receber essa senha por SMS, você liga na central, quando você receber o cartão, eles vão te informar a senha, mas ela vem por SMS. Você vai chegar o cartão, você só vai conseguir desbloquear esse cartão com essa senha. Fique muito atento. Não dá para ver o limite quando você aprovar, você só vai ver o limite após o desbloqueio do cartão lá pelo aplicativo da Itaucard. Então aqui no site da Itaucard tem mais algumas informações que você pode dar uma olhada, mas aqui ele explica com mais detalhes a questão do programa de pontos, sobre o vencimento desses pontos, mas é a mesma coisa. Então você pode solicitar tanto pelo site da Itaucard como pelo site do Pão de Açúcar. Tanto faz. Provavelmente o site do Pão de Açúcar vai encaminhar para a Itaucard, que é lá que você solicita. Analisando agora o site do Reclame Aqui. Vendo o Itaucard, que é o que vai atender você na hora que você precisar de alguma ajuda, ele tem o selo R.A.M. Ou seja, tem um ótimo atendimento. A pontuação de 8.8. Então é uma ótima pontuação nos últimos seis meses e a nota geral 8.1. Então tem uma ótima nota, uma ótima reputação no Reclame Aqui. 94% das reclamações estão sendo respondidas. O índice de solução de 91%. Eu também dei uma olhada aqui. A Itaucard tem um ótimo atendimento. Eu tenho o Itaucard Click, que também é da Itaucard, e eu sou muito bem atendido. Tanto pelo chat, pelo aplicativo. Muito rápido. Tem dias que são mais sobrecarregados. Isso é normal. Quando o atendimento está sobrecarregado, você pode ficar ali horas ou até o dia inteiro esperando para ser atendido. Mas tente procurar dias que não tem tantos atendimentos, que você vai ser muito bem atendido. O único problema mesmo é o volume. É muita gente com problema às vezes e aí o atendimento fica no gargalo. Mas aqui no Reclame Aqui não vi nada de discrepante, os problemas comuns de outros cartões. Então dá para concluir que é um ótimo cartão. Mas fique atento. Se você não é aprovado, talvez é o problema de você estar solicitando um cartão com renda mínima muito alta. Então comece pelo mais baixo, mesmo não pontuando, depois vai pedindo upgrade com o passar do tempo. E também fique atento à questão da validade dos pontos. Gold de 12 meses e Platinum 24 meses. Depois de analisar todos os pontos, dá para concluir que ele é um bom cartão de crédito, o Pão de Açúcar, caso você seja uma pessoa focada em ganhar dinheiro com o cartão por meio das milhas. Só que um detalhe do cartão Pão de Açúcar é que no contrato dele, do programa Pão de Açúcar, está lá, que o Pão de Açúcar pode cancelar esse programa a qualquer momento. Então não dá para ter uma certeza absoluta que ele sempre será o melhor cartão. Pode ser em algum momento que o Pão de Açúcar não veja mais sentido e cancele esse programa sem aviso. Ele, lá, está no contrato que ele pode avisar com 15 dias de antecedência. Isso não muda nada. Você vai ter um monte de pontos ali e depois vai ter que se virar para vender esses pontos. Mas o detalhe aqui é o seguinte. Muitos falam que ele é o melhor cartão, ele é o melhor cartão. Mas se você tem um baixo limite, se você for aprovado com baixo limite, você não vai conseguir ganhar dinheiro suficiente para pagar a própria anuidade desse cartão. Então ele vale a pena se você conseguir a isenção de anuidade pelo atendimento ou se você conseguir uma redução muito significativa pelo atendimento. O sem anuidade dele não tem muitos benefícios. Mas como não tem anuidade, não vai quebrar as suas pernas. Então você vai poder utilizar ganhar os benefícios no pão de açúcar, mas você não vai ganhar os benefícios de pontos. Para os benefícios de pontos, você vai ter que abrir mão e vai ter que pagar essa anuidade ou se você conseguir essa isenção, está muito difícil de acontecer. Então para não ficar confuso para você, esse cartão ele é bom para quem vai ser aprovado com bons limites. Aí o cartão que pontua um ponto a cada real gasto vai valer muito a pena. Para quem vai ser aprovado com baixos limites, dificilmente vai valer a pena nos primeiros meses. Pode ser que você movimentando esse cartão com o passar do tempo você vai aumentando esse limite e em algum momento ele vai acabar valendo a pena. Mas na maioria dos casos, baixos limites não vão te dar tantas vantagens assim. Ao menos que você consiga reduzir a sua unidade ou isentá-la. Então essa é a conclusão. Ele é um cartão bom para alguns perfis, não para todos. Então não dá para falar que ele é o melhor cartão. Ele é o melhor cartão para pontuar. Mas tem alguns detalhes que essa questão do limite, se o seu limite não for aprovado não vai adiantar muita coisa. Mas de maneira geral dá para você tirar a vantagem desse cartão. Agora o que eu quero saber de você, se você solicitou esse cartão ou vai solicitar, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o cartão Pão de Açúcar. Se você foi aprovado ou não, tem muita gente que é aprovada, eu fico muito feliz e eu quero que você seja o próximo aprovado. Então deixa aqui o seu relato, se você foi aprovado, qual foi o limite, sua pontuação de score. Mas de forma geral, ele é um cartão que pode sim te aprovar. Quebre essa limitação que ele está reprovando muitas pessoas. Foque no seu perfil de crédito, solicite o cartão de acordo com o seu perfil e as suas chances vão aumentar muito. Também não desista na primeira tentativa. Tente mais de uma vez a cada 2, 3 meses solicite o cartão que em alguma das tentativas você pode ser aprovado. Eu vejo muitas pessoas aqui no canal que não foram aprovadas de primeira, mas continuaram tentando, foram o brasileiro que nunca desiste e lá na frente foram aprovados. Mas faça isso a cada 2, 3 meses para o sistema não repetir a resposta da análise anterior. É isso aí, se você gostou do cartão Pão de Açúcar eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você solicitar o seu e também uma lista com os melhores cartões aqui do canal que estão aprovando muitas pessoas e são cartões parceiros nossos. Gostou desse vídeo? Se sentiu ajudado de alguma forma? Se inscreve no canal para ver mais vídeos como esse, é só você clicar aqui embaixo, é muito mais fácil do que você solicitar um cartão e você clica nessa fortinha antes de fazer parte do canal Cartão Aprovado. E já te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo. Forte abraço, tchau, tchau, tchau.